Eu não acredito, meu padrasto me engravidou. Oi? Tudo bem? Vim passar uns dias aí. Nossa, eu vou aproveitar que eu briguei feio com a minha mãe. Hoje eu pego meu padrasto. Hoje a minha mãe vai pagar tudo o que ela fez comigo. Vou pegar meu padrasto só de raiva. Duvido que ele não me resista. Quem me resiste? Você sabe que minha mãe vai demorar pra chegar hoje, né? Vai demorar? Talvez só venha amanhã. Quer tomar uma bebida? Eu aceito. Quem assistiu em TV aqui comigo? Posso? Claro. Deve ser. Bora. Nossa, Cristiano. Já falaram pra você que você não envelhece? Sempre bonito desse jeito, né? Sua mãe já me disse. Você tem que estragar tudo falando dela, né? Minha mãe? Você não me enxerga, não? Eu sou muito mais bonita que ela. Se liga, menina. Eu respeito a sua mãe. Quem ele pensa que ele é? Isso não vai ficar assim. Ninguém faz isso comigo. Mas eu sei alguma coisa que vai deixar ele animadinho. Agora ele fica animadinho. Duvido que ele me escapa. Eu queria pedir desculpa pra você. Toma esse drink aqui comigo. Mas é claro. Nossa, que calor. Nossa. Acho que eu vou fazer uma coisa. Eu não acredito. Meu padraço. Meu padraço me engravidou. Transcrição e Legendas Pedro Negri